Bom, vamos começar o vídeo de Bad Wars. Zé, apresenta-te aí. A voz toda travada. Isto mapa é novo. Somos os verdes. Eu vou buscar Diamante. Vou explicar as regras do jogo. Não posso morrer de jeito nenhum. Se morrer, no final vou ter que comer uma massa chinesa com chili. Lá para o Brasil é miógena. Que se diz lá no Brasil. Zé, zé, amarelo, 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 amarelo. O gajo foi com o Caneco. Mas ainda está outro aí. Acho eu. Não sei. Não sei. Ah não, matei-o. Felicidade. Bem, vou explicar as regras. Mais uma vez. E um gajo acabou de se suicidar. E foi da nossa equipa. Esqueci-me das regras. Não posso morrer de jeito nenhum. Tenho Alzheimer. Não posso... Não... Eu digo. Não posso morrer de jeito nenhum. Senão tenho que comer a merda da massa com chili. E eu vou-me atirar de cabeça contra um gajo. Mano, só falta um amarelo. Não sei se isso é bom sinal ou mal. Sabes porquê, não é? Não sei se é bom sinal ou mal. Porque tipo... Bom porque é só um. E mal porque... Algumas equipas sabem jogar isto. E é essa massa que eu vou comer. Tem chili. E se não for muito picante, vou meter o picante do... Um monte de meio voo. Então mesmo eu pedi para morrer. Se nós tivéssemos... Se nós fôssemos da equipa... Pé. Ah, isto aqui... Nós somos os vermelhos. Eu pensei que não usarmos os verdes. Daltonismo. Ah... Estou bugado. Mas eu não sei se a equipa está a roxar. Nós estamos a ser praticamente... Carregados! Vem um gajo! Morro, filho, não! Bem... Pois não. Não! 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 Eu vou-te proteger. Não! Merda, já tenho que comer a porra da massa. Ya, mas essa foi uma grande estratégia tua. Tipo, teres metido logo água. Assim não explote com nada. Apenas levas um bocadinho de dano. Mas isso... Arranja-se. Puto, eu sei os óxidos. Não estou vendo quase porra nenhuma. Ok. Só faltam as coisas. Bem, eu já morri. Eu vou ter que comer já a massa. Por isso agora já me estou a lixar. E não! Puto, está aqui gajo. Está aqui gajo. Está aqui gajo. Está aqui gajo. O gajo está assurdo. Puto, o gajo voou. Pareci muito que o gajo tinha voado. Agora continuar com esta estratégia assim da água. Que é para o estrolar. Olha, está aí o gajo. Está aí o gajo aí em cima. Merda, merda. Boa. Então, tu acabaste de jogar contra ti. Mano, tu vais-te embora. Obrigado. Ya, ya, eu derrubei. E eu consegui também. Só que eu estava com o x. Fogo, eu pensava que era um gajo que estava em cima de nós. Mano, somos tu e eu. Que bom, Fogo. Não é que a parte da nossa equipa. Não é que houve. Metade da nossa equipa tinha ido. Tinha-se desconectado. Agora voltou um. Ya, o gajo já foi com o cacete. Não foi. Não. Aqui. Eu morri também. É para o cacete. Ok, eu acho que já. Don, 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 don. E aí, pois é dali de cima. Já, já, já estou a ver. O gajo não morreu, puto. O gajo não morreu. Puto. Ele está aí. Ele está aí. É, cacete. Mano, primeiro jogo já ganhamos. Eu morri duas vezes. Ou três. Acho que foram só duas. Não, eu estou fazendo a ponto. Só que eu vou ter que comprar mais blocos. Cana, caí a morrer ainda agora. Puto, tu já notaste que antes de darmos uns vermelhos, agora somos outra vez os vermelhos. E a equipa azul já se foi. Acho que no próximo episódio do coisa da minha série survival, eu acho que vou fazer o altar dos inscritos. Estou a cair. Filha da pega. Sei lá, alguém jogou uma fireball. Caguei-me tudo. Eu, olha, ao menos já tenho armadura de ferro e tal. Mano, sabes o que é que é pior? É que somos eu, tu e o gajinho. Somos a única equipa com três pessoas. Pois é, não posso morrer. Esqueci-me disso e eu estou aqui a roxar. Está um gajo amarelo a ir para nós. Está um gajo amarelo a ir para nós. Filha da pega. Gajo está legal. Eu já fui abaixo. É o que eu digo, eu vou ter que comer a massa. Já estou alijado. Epá, como eu já morri, já posso estar a roxar por isso. Oh mano, é disso, desafio de tipo C. Se eu não tiver que... O meu irmão está a dar um rage tão grande. Estou a visto o gajo a bater o comando da mesa. Porque eu vou partir a cama dos da equipa pierde. Não, cacete. Filha da puta. Está um gajo qualquer a disparar a nós. Fecha. Filha da mãe. Vá, cacetinho. Anda cá, anda cá. Morreu. E morreu. Eu vou fazer aqui uma espera. Não me consegues ver. Aqui, oh. Aqui, não. Tipo na ponta. Aqui. 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 Pronto. Vou fazer aqui uma espera. Porque se algum gajo roxar para aqui, eu vou apanhar também a esmeralda. Caiu o gajo da equipa. Se eu matar este gajo, será que me vai dar alguma esmeralda? Ya. Puta, eu estou a levar o gangbang. Cacete. Eu buguei, voltei para a ponte e caí. Puta. Epa. Não vai não. Não vai não. Não. Ah. Eu acho que o gajo... Ya, eu gajo consegui matá-lo. Os meus olhos estão a arder porque ainda estou a usar os olhos para jogar. Nós recebemos um novo jogador. Da equipa. Toma, não. Onde é que tu está? Já morri. Tá. Puta. Temos um gajo. Não. Merda. Tente matar esse... O gajo já foi. O gajo já foi. O gajo... Está aqui em cima. Não. Espera. Espera, 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 espera. Vem a encurralá-lo. Vem a encurralá-lo. Começa a partir aí, puta. Começa a partir. Olha o gajo aí. Eu vou embora. Focam. Focam. Eu caí com 12 diamantes. Eu caí com 12 diamantes. Eu caí com 12 diamantes. Pronto, já fomos. É, somos os verdes. Aí, este é o terceiro jogo, não é? Um gajo já está a proteger com... Quintstone e com madeira. Por isso, olha. A seguir anda cá que eu vou meter, tipo, aqui... Cenas. Eu quero fazer, tipo, aqui, meio que um green screen. Eu acho que não dá, sabes porquê? Para, tipo, para nós fazermos aqui o green screen, sabes porquê? Porque nós temos o uniforme. Porque nós temos o uniforme, armadura, coisa. A verde. E veio aí um gajo da equipa azul. Eu mandei o gajo abaixo e suicidei-me. Vou ter que comer a massa outra vez. Epai, não acredito. Está aqui um gajo da equipa azul. Já agora. Suicidou-se. E está ali um da equipa vermelha. A nossa direita. Em cima da árvore. Nós estamos a jogar contra palhaços. Não. Que knockback é isso? Não. Batei-me com uma espada e fui com o cara aças. Está a vir ali um da equipa amarela. Vou mandar abaixo. Puta, o gajo não morreu. Estás a gozar. O gajo não morreu. O gajo não morreu. O gajo não morreu. Epai, então está bem-me ali preso. Boa. Não, não matei. Foste tu. Foste tu que mataste. Eu é que eu deixei a sorra. Deixei tipo a 8 ou a 4 ou assim. Uma merda assim. Fogo. Bem, olha, vou ter que comer a massa inteira, não é? Como é que o gajo... Eu estou bugado no bloco. Estás a gozar. Mano, o gajo está a dar uma sobe na nossa equipa. Estás lixado, sabes disso, não é? Nós estamos lixados. Vem um gajo, vem um gajo, vem um gajo, vem outro. Eu mandei-o com o cacete. Pega que te pariu. Pensava que tu eras um gajinho qualquer. Bora tentar rushar no vermelho. Esquece o vermelho. Assim que eu falei o vermelho morreu. Eu comprei uma espada de ferro. Já agora. Já, eu vou tirar tipo... F***. Vem gajo, vem gajo. Corte, 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 corte. No pe... Ai, caraco. Eu só vi o gajo do cantinho do olho. Eu não acredito. Ok, vou buscar agora a massa picante. Aqui é o molho, o molho aqui é o picante. Aqui eu já provei e fiquei sem voz. Eu estou a suar. E estás quase morto aí. Hã? E estás quase morto. Já. Eu já venho que vou buscar um garfo. Voltei. Agora estou aqui com o iogurte. Ah, mano. Ah, não, não. Ah, não. Mano, é que isto aqui tem bom aspecto. Só que eu já provei só o molho. Ai, mano. E como caneca, quase parto a câmara. Não, é um bocadinho caro para andar na porrada agora. É, sim, foi um bocadinho caro. Mano, é que até que tem bom aspecto. Só que tipo... O sabor desta cena é o sabor do demónio. Diz que ainda sou religioso. Já provaste o demónio? Não. Tá bom. Que sonho. Ai, com caneca. Estou a chorar daqui a pouco. Os meus lábios estão... Eu vou morrer, putz. Eu vou morrer a comer isto. Anda, sabe. Eu vou morrer aqui. Vou até ficar com um cabelo. O que é que está ardendo? Estou a boca ou está a boca? Os meus lábios, os meus dentes, a minha língua, a garganta. Olha, eu vou meter isto assim tudo. Se conseguir. Aham. Mano, é uma garrafada enorme. Ok, caiu um bocadinho. O resto é o chá. Mano, está quase uma lágrima a sair do meu oito esquerdo. Mano, não dá. Eu vou ter que beber o iogurte. Tipo, o sabor não é mau. O sabor até que é bom. O problema é que o picante é muito forte. Porquê que no meu canal tem que haver sempre um desafio que tenha a ver com comida? Porque é que... E ó, porquê que eu só faço 100 anos com a comida? Porque comida é bom. Concordo. Pô, mas antes daqui não é boa não. Estou sobando o meu cacete. Vou perder aqui só 2kg. Só ao suar. Até está-me a sair ranho pelo nariz. Ok, agora já só aqueles restinhos de massa, boi pequenos. É que tipo, já nem sequer dá para comer com... E porrosas gargantadas. Pô, tu sabes o que é que eu vou fazer agora? Vou beber o caldo. O caldo é o mais picante. Eu vou morrer. Bora. Mano, esta merda está... Mano, eu só vi um bocadinho. Já estou com os olhos inchados. Com o ranho a pingar do nariz. Quando é que é a seguir disto, eu vou tomar banho com água fria. Pô, eu juro, esta cena foi a cena mais picante até agora. Que há uma vez comi na vida. Já comi paprika e isso tudo e não foi assim tão picante. Mano, quando tu comeres a maladeita... Que há uma maladeita quase fudida. Da Califórnia, não é? Já. Agabei. Estou manchado. Ok, relaxa aqui um bocadinho, pera. Acabei de comer isto tudo. Não sei. Como é que eu estou a falar? Eu estou a morrer. Deixem like, subscrevam. Passam no Instagram. Olha, acho que não tenho mais nada a dizer. Comentem. Não tenho mais nada a dizer. Vão haver um vídeo anterior. Da série de Minecraft. Já, vejam a minha série de survival de Minecraft. E caneco, adeus. Tá? 的orme. Tchau.